A polícia civil, através do G4, deflagrou a operação Remanescentes. A oportunidade é que foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de busca e a permissão relativos a um crime de latrocínio que chocou bastante a população de Rio Verde. Uma vez que a vítima foi agredida, o corpo dela foi encontrado já em estado de decomposição e, de forma bastante cruel, foi jogada aos portos da propriedade rural para serem devoradas por ele. Importante destacar que alguns objetos da propriedade rural, onde essa vítima, um dedicado caseiro, laborava e residia também, foram subtraídos. Alguns objetos de valores, objetos pessoais, armas de fogo. O que chamou a atenção foi uma camionete que foi incendiada, ou em seguida, o camarante da propriedade, foi encontrado alguns vetos para frente, sugerindo uma ação premeditada para apagar evidências que ligassem os criminosos ao bárbaro crime. Então, de fato, assumiu essa investigação, uma investigação complexa. Após várias emergências, foi possível identificar todos os autores envolvidos e a participação de cada um nesse bárbaro crime. A vítima, por ter uma relação de amizade dentro do município de Rio Verde, às vezes ela relatava situações pessoais dela, possuía um dinheiro, possuía uma arma de fogo. Isso chamou a atenção de um dos autores, que convidou os demais indivíduos para praticarem o furto. A vítima reconheceu um dos autores, que fez com que eles decidissem matá-la, uma vez que foram reconhecidos. Então, matá-la de forma concluída. E após diversas cautelares, investigações e elementos de informações proibidos, o destino de Uxigual teria identificação desses suspeitos e hoje conseguiu prender todos os inimigos de forma preventiva e recuperar todos os objetos que foram enfrentados da fazenda. Os investigados se encontram recolhidos presos em Rio Verde, à disposição de Uxins, a enfrentar o devido processo geral. Polícia, polícia, polícia!